É hoje, vou lá na ceia de Natal da casa da Julinha, ó, pra ficar cheiroso porque eu não tomei mãe faz três dias, mas tamo aí, né? Bora lá! Oi, ó! Natal aqui já tá bonito! Dona Madami, Julinha! É, mas o problema é que eu não trouxe nenhum presente, né? Ah, mas é rico, eu não preciso de nada, não! Oi, Dona Madami! Oi, Churi! Seja bem-vindo, que bom que chegou o Cito! Tá bom, mas eu só não trouxe nenhum presente, porque cê sabe, né? Essa crise tá feia e as coisas tão muito caras! Não repara, eu sei como é que é! Valeu, aí! Vamos! Julinha! Só não esquece que só pode comer depois da meia-noite, tá? Como aí, Julinha? Eu sei, eu sei, aí! Ai, eu sei! Cheguei na casa da Julinha, vai ser um evento e tanto! Natal é cheio de comida, e minha barriga está roncando! Falar em comida comigo causa emoções! As lombrigas aqui dentro ficam felizões! Agora não dá, vou ter que comer! A fome bateu e a barriga roncou, tô vendo caixa de bananas ali, é só pegar umas e acho que eu vou, eu vou levar tudo isso para mim, no canto da escada vou me sentar, comer tudo e agir naturalmente! Gente, o que é? É esse cheiro de um pão com chulé? Não é normal, tá muito forte e espedosão! Eu estraguei o banheiro e toda casar, eu vou ter que sair e minha cara calçar! Júri o que é? Está branco e mal pra em pé! Não tô legal, comi muito e já passei mal! Imaginei! Espera que eu vou lhe pegar, um magaco a limão e você vai já melhorar! Não, mamãe, não precisa não, eu já tenho uma ideia bem melhor! Júri, Júri, você não queria melhorar? Agora vem aqui! O que é isso, Júri? Não, peraí, peraí, ó, já tô melhor aqui, ó, 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 vem, por que que tá com medo? Eu vou te dar uma injeçãozinha de nada! Ô, Júri, peraí, peraí, vamos conversar, Júri! Calma, Júri! Não, eu não, eu não, eu não, eu não! Calma, Júri!